Solidão Solidão Cansa a luz Quando a gente ama Tudo é moinha Tudo é muita luz Olha então Pareja com isso Meu amor Te quero comigo Aqui Pra fazer Já sabe o que Levo o som Que eu abro um sorriso Levo o som Que eu canto contigo Até Até quando amanhecer Ou até Essa noite É só prazer Luz Quando a gente Tança a luz Quando a gente ama Tudo é manha Tudo é muita luz Quando a gente Tança a luz Quando a gente Tudo é manha Tudo é muita luz Quando a gente Quando a gente Quando a gente Tudo é manha Tudo é muita luz Quando a gente Quando a gente Dança a luz Quando a gente Quando a gente Tudo é manha Tudo é muita luz Muita luz Pra você Muita luz Muita luz Muita luz Tchau